A redor da cidade de Lyon, França, 10 de agosto de 1974. Você é um tiraçado, um terrorista. Ninguém mais quer saber de você. Esse é um terrível sagrado e você não pode pisar aqui. Você só tem uma saída. Você pode se entregar para mim. Eu tenho meios para te obrigar. Eu estou te esperando. Vou torturar os seus irmãos um por um. E vou acabar com a sua mãe. Ele começou a ser, de uma certa maneira, perseguido. Perseguido pelos seus torturadores. Oh, meu Deus! Qual horário? C'est la folie. Tito da lincar lima. Na Fortaleza, Sierra, Brasile. A Brasileira. O Brasileira, Líron? Sim, ele era um frere dominicano. Por que ele era lá, por que ele era um exilí político? Ah, bom? Ele vivia com nós no monastério de Sainte-Marie de la Tureza. Depois que o convite, ele se matou. Depois que o que se tue? Isso é muito estranho. É isso? Muito estranho. Por que todos não se suicidam? Eu entendo que o Tito foi suicidado. O Tito já não era dono da sua vida. Ele já estava possuído pelos seus alunos. Ele não só foi torturado fisicamente, mas permaneceu torturado psicologicamente. Por isso, o Dom Paulo Evaristo Arnes, na cerimônia fúnebre, quando os restos mortais dele retornaram ao Brasil, em 1984, disse muito bem. Tito não se matou. Ele buscou do outro lado da vida a unidade que havia perdido deste lado. Ele era um homem religioso, profundamente voltado para a fé católica. Ele era um homem que acreditava muito nos seres humanos também. Eu acho que ele não suportou a ideia, imagino eu, de que os seres humanos sejam capazes dessa violência e dessa barbaridade. Ele era um homem que acreditava muito, mas permaneceu um homem que acreditava muito bem. Boa noite. O Linha Direta Justiça continua a série jornalística sobre as histórias que marcaram o país. Hoje você vai conhecer a vida e morte de Tito de Alencar Lima, o Frei Tito. Poeta, músico e intelectual, ele acreditou que a maneira de melhorar o Brasil era se juntar às organizações clandestinas que combatiam a ditadura militar instalada no Brasil em 1964. Condenado pela justiça, o Frei Tito foi preso torturado e precisou sair do país para sobreviver. Mas o sofrimento das sessões de tortura tinha deixado marcas profundas no corpo e na alma de Frei Tito. Atormentado pelo medo, pela culpa e por uma dor insuportável, ele se matou. Frei Tito foi o primeiro preso político a denunciar ao mundo as atrocidades praticadas pelo regime militar brasileiro. Tito nasceu nesta casa em Fortaleza, Ceará, no dia 14 de setembro de 1945. Ele foi o temporão dos 11 filhos do casal Laura e Delfonso. Nós éramos considerados uma família de formação católica, mas uma família progressista. Meus pais sempre foram preocupados com situação, problemas sociais no país. O cristianismo é conhecido como a religião da piedade. Os ideais humanitários levam Tito à juventude estudantil católica, uma entidade ligada aos dominicanos que estimula o estudo de filosofia, antropologia e ciências sociais entre os estudantes secundaristas. Em 1963, Tito se mudou para o Recife. Ele foi morar numa casa com um grupo da Juventude Estudantil Católica e se tornou um dos seus líderes. Um ano depois, os militares deram um golpe e assumiram o poder. Instalaram uma ditadura. Dois anos depois, Tito conheceu uma pessoa que mudaria o rumo de sua vida. Ele decidiu entrar na ordem quando estava em Recife, por influência do Freiburg. Porque ele achava o trabalho dos dominicanos muito semelhante ao que ele acreditava que ele vinha fazendo na JEC. Tito gostava muito de poesia, tocava bem o violão, mas era uma pessoa avessa a qualquer exposição pública. Um recato acentuado pela sua própria espiritualidade. Belo Horizonte, 1967. Tito é ordenado frate. Qual é o seu desejo? O desejo de misericórdia de Deus e da Vossa graça. Você promete cumprir as leis da ordem até o fim da vida, abraçando o celibato, optando pelos pobres e abrindo mão do luxo e de toda riqueza? Eu, Frei Tito, estou disposto a todo e qualquer sacrifício, até a morte. Em janeiro de 1968, Frei Tito se mudou para o convento dos dominicanos, no bairro de Perdizes, em São Paulo. Ele também passou a estudar ciências sociais na USP. Os dominicanos se opunham aos militares. Para os agentes da repressão, o convento era um reduto de subversivos e agitadores. Oswaldo, você me quer me chamar? Mandei sim, por favor, a porta. Nós temos que arranjar um local para o Congresso da União Nacional dos Estudantes. É claro que tem que ser um lugarejo, uma fazenda, um lugarejo, um sítio, qualquer coisa. Enfim, você tem alguém que poderia nos ajudar? Frei Tito conseguiu um sítio, na cidade de Biuna, a 70 quilômetros de São Paulo. O Congresso da UNE era uma reunião clandestina realizada por estudantes de esquerda que tinham o objetivo, debater formas de luta para derrubar o governo militar. Os primeiros organizadores do Congresso da UNE chegam. Vê lá, hein? Essa cerca não merece muita confiança. O que você esperava, Paulo? Os portões do Forte Apache eu ia me sentir muito mais seguro, Tito. Ó, não se esquece que a gente está do lado dos índios, hein? Pois é. Estou com pressentimento de que não tem nada nesse lugar, viu? Entende-se. Você imagina aquilo ali com 800, 900 mil estudantes? Como é que ia ser? O importante é a gente arrumar um lugar para as reuniões plenárias. Que tal um anfiteatro rural? Ótimo. Vai. Vamos lá. Alvinho, aquela ponte lá que a gente pensou dá para colocar explosivos? Com certeza. Eu acho que dá para fazer o serviço, sim. É? Dá. Ótimo. Então, gente, um grupo lá na porteira e outro grupo ali em cima, ó, do morro. Se o pessoal está aqui pensando em chegar até aqui, vocês detonam os explosivos. Vou deixar. Com certeza. Conseguimos construir algumas bombas, né, de tubos de aço, né, e que se a repressão chegasse, a gente explodiria aquela ponte e tinha um esquema para retirar cerca de 130 lideranças por um caminho que nunca foi usado. Como ele estava muito envolvido e tinha muita ligação com a gente, o Freitito era um desses esquemas de segurança e que ficou, inclusive, com uma carabine na mão. Como é que um religioso se sente com uma arma na mão? Ó, eu não pretendo atirar em ninguém. Isso aqui é, caso eu precise, dar um alerta. Mas pegar em armas não é contra os princípios da igreja? Eu fico com as palavras de Santo Tomás de Aquino. É legítimo oprimido recorrer na força quando não lhe resta outra alternativa para derrubar o opressor. Bélico esse São Tomás, né? Bélico não. Ele é justo. Um agricultor vai até o local à procura do dono do sítio. Eu quero falar com o seu domingo. Dá para você chamar ele para mim? Ele não está. Volta outro dia, senhor. Mas é que ele tinha tratado uma combinação comigo justamente para esse final de semana. Eu não tenho nada, não. Eu fiz um serviço e ele ficou de mim com a gaca no caminhãozinho. Eu não tenho nada a ver com isso. Vai embora. Bora. Passa, passa. O agricultor estranha a chegada de um grupo de estudantes escondidos num caminhão. O milho está vivo. Eu sei que a pessoa saiu muito assustada e ele procura o delegado de Biuna. Pegar ele fora, tem muitos estudantes ali. Ou seja, todos os cuidados que a gente teve foram por alambar. Madrugada de sábado, o sítio é invadido pela polícia. Enquanto isso, os estudantes responsáveis pela segurança dormem. Ao amanhecer, os estudantes são presos. Aí, ele deu uma rajada na traseira. Ninguém fugiu, ninguém fugiu. Se o Congresso de Biuna tivesse sido realizado satisfatoriamente, feito com sucesso, com certeza seria uma derrota muito grande para o regime. O Dobbs tinha a turma do Fleury, que era para as jogadas violentas. E era, e tinha a nossa turma, que era para fazer a polícia de inteligência. Tanto que, quando nós fomos à Ibiuna, prendemos 1.200 estudantes sem dar um tiro, só no parque. Os estudantes foram levados em 50 ônibus para o Departamento de Ordem Política e Social, o Dobbs. Entre eles, estavam o ex-ministro José Dirceu, o governador eleito de São Paulo, José Serra e Freitito. Todos foram fichados e liberados em seguida. 13 de dezembro de 1968, é decretado o ato institucional número 5. O congresso é fechado e políticos cassados. São suspensas todas as liberdades individuais. Nessa época, alguns frades dominicanos já estavam engajados na luta política e mantinham contato com organizações de esquerda, principalmente a Aliança Libertadora Nacional, a ELN, liderada por Carlos Marighella. Marighella era considerado o inimigo número 1 da ditadura militar. Além de Frei Tito, outros frades como Ives do Amaral, o Frei Ivo e o Frei Fernando Brito tinham um contato frequente com ele. E eu acho que eles eram emocionalmente comprometidos com a população, com as mudanças, mas eram politicamente ingênuos, um pouco como nós. 2 de novembro de 1969, Rio de Janeiro. Os frades Fernando e Ivo são presos por agentes da repressão. O que é isso? O que é isso? É o início da operação Matinho. Nos jogaram numa picape e aí já começamos a apanhar. Nós fomos para o arsenal da marinha e então percebemos que aquilo ali era coisa do Senemar, mas tinha um Fleury muito conhecido. O delegado Fleury era um homem temido pelos métodos brutais que utilizava para arrancar confissões. O delegado Sérgio Paranhos Fleury foi um ícone da repressão política do país. E as ações dele em termos de mortes e prisões, numericamente, essas ações foram superiores a que todos os dois fizeram juntos. Eu sei que vocês são a base fixa do Marighella. Vocês tiveram um encontro há 15 dias. Em salas separadas, Fernando e Ivo são procurados durante horas. Marighella entra em contato com você pelo telefone? do telefone da livraria. Frei Fernando não resiste às torturas e conta o que Fleury quer saber. Livraria dois cidades. Livraria dois cidades. É a livraria que você trabalha? Qual é a senha? Aqui. Eu vou na gráfica hoje. E cobrar o endereço da gráfica. Não tem gráfica. Não tem gráfica nenhuma. A gente tem que voltar na rua. É na alambia da casa branca? Eu estava com medo. Meio medo de apanhar mais que foi demais que eu tinha apanhado. É. O que para mim também não quer dizer que eu traí. Traí para mim é outra coisa completamente diferente. No dia seguinte os dois frades foram levados para São Paulo. Nesse mesmo dia policiais da operação Batina Branca invadem o mosteiro dos dominicanos. Doze frades são levados para o top. Entre eles Frei Tito e João Valença. foi quando me perguntaram sabia porque eu estava sendo preso eu disse que não sabia e fui me arrastando pela depois de 38 anos foi me arrastando entre as como é que se chama os corredores do DOPS e o Frei Tito especialmente Fleury cuidou dele pessoalmente. No ambiente policial ele tinha o apelido de Papa uma referência ao cacique aquele que manda mais aquele que comanda ele era o Papa então encontraram-se o Papa da polícia e o Frei Tito da igreja. Então o policial se vestiu de padre dominicano e interrogava os padres dominicanos vestidos com esta batida. Você está me reconhecendo? Ah ele está sem óculos aqui todo mundo me chama de Papa porque aqui dentro eu sou a autoridade máxima. Veja minha mão você é joelho e beija minha mão e também obrigou o Tito muitas vezes a joelhar-se diante dele. você é uma vergonha um traidor traidor da igreja traidor do Brasil você sabe o que os traidores merecem? Castigo e humilhação Enquanto as torturas continuavam policiais da operação batida branca começaram a preparar uma emboscada para pegar o inimigo número um do regime Carlos Marighella ele já tinha uma informação de que o guerreiro valia contato com os frades dominicanos para marcar um encontro Frei Fernando é levado para a livraria ele espera o telefonema de Marighella livraria dois cidades é Bernardo? sim é que o Ernesto o agraficou hoje às oito horas da noite eles já fizeram na verdade uma coisa muito bem armada uma filada muito bem armada para que os dominicanos passassem como culpados como se eles tivessem dito onde é que Marighella estava mas eles sabiam coisa que os dominicanos nem sabiam Alameda Casa Branca bairro nobre dos jardins a emboscada está armada será que ele vai aparecer? não não vai não não era ele no telefone eu tenho certeza nem ele nem aquele outro que liga sempre provavelmente você deve estar sabendo da nossa presença você acha que era algum policial? acho que era o delegado que estava lá na livraria só nos resta rezar para que você tenha razão Fernando infelizmente as nossas preces não foram ouvidas olha quem vem lá é o Deus tem de piedade de nós tem de piedade de nós tem de piedade eles vão matar ele eles vão matar a gente o guerrilheiro Carlos Marighella está morto muito bem Marighella está morto falei que a gente pegava o cara então não foi tão difícil assim foi? isso trabalho bem feito segundo Frei Fernando uma farsa é montada para a imprensa os agentes da repressão põem o corpo de Marighella dentro do carro onde estavam os frades a imagem que ficou para a história tinha um objetivo tentar mostrar que os frades traíram Marighella atingir a igreja católica através dos dominicanos era um golpe certeiro além de Marighella três pessoas morreram em consequência dos tiros um agente um delegado e um homem que passava no local depois do assassinato de Marighella os frades Ivo e Fernando foram levados de volta para a cadeia em fevereiro de 1970 Frei Tito foi transferido para as dependências da operação Bandeirante a OVAM que mais tarde seria chamada de doicote a operação do Anderantes era uma construção clandestina feita pelas forças armadas funcionava atrás de uma delegacia tinha um pátio em que era guarnecido por soldados do exército durante três dias Frei Tito é barbaramente tornado o que foi torturado por nada então ele tenta pegar uma lata enferrujada que está pelo chão da cela tenta afiar no cimento não dá certo no dia seguinte ele é levado para fazer a barra então ele faz a barra mal feita depois pede a um policial que empreste uma gilete então essa gilete ele corta uma artéria no cotovelo doutor esse aí não pode morrer de jeito nenhum só tem que fazer de tudo para salvá-lo senão estamos perdidos entendeu Frei Tito se recupera mas ele é humilhado a tua situação vai piorar além de padre terrorista agora tu vai ser acusado de ser suicida a igreja vai te expulsar no próximo bloco no momento como esse Freitito denuncia as torturas que sofreu e com medo busca refúgio na França as marcas que ficaram na tortura eram profundas demais preso ao lado de Frei Beto Frei Tito freitito debilitado relata os detalhes das torturas que sofreu no momento como esse silêncio é omissão se falar é um risco é muito mais um testemunho a igreja a igreja existe como um sinal de sacramento de Deus no mundo eu eu faço essa denúncia e esse apelo a fim de que se evite amanhã triste notícia de mais um morto pelas torturas para passar adiante a carta denúncia eles se utilizam de um truque o Frei Beto alguma vez fez alguma referência sobre a forma de como eles conseguiam fazer enrolando fazendo a letra miudinha pequenininha botando dentro da caneta esterográfica a carta foi publicada na imprensa da Europa e dos Estados Unidos e provocou comoção e revolta pela primeira vez o governo militar brasileiro foi denunciado pela prática de tortura no dia 11 de janeiro de 1971 Freitito foi banido do país junto com 69 presos políticos eles foram trocados pelo consul suíço Giovanni Henrico Burre que havia sido sequestrado por militantes de esquerda Freitito foi condenado pela justiça a 4 anos de prisão com base na lei de segurança nacional ele teve a pena reduzida para 2 anos mas o processo não foi concluído porque acabou sendo banido do país Freitito consegue asilo na França ele vai morar no convento Saint-Jacques em Paris e recebe a visita de alguns amigos Tito então está gostando do convento? bom o Sufrade tem tentado me agradar mas eles são franceses né Oswaldo eu estou me sentindo muito sozinho você vai acabar se acostumando eu prometo que vem te visitar sempre que for possível Tito o que foi? isso eles estão no prédio ali em frente eles quem? o Fleury o Fleury e a sua turma eles estão eles estão nos observando fechei a cortina e percebi que a coisa então estava muito mais grave do que poderíamos ter imaginado então nós percebemos que dada a gravidade da situação um convento como o de Paris um convento que tinha mais de 100 frades todos eles muito muito ocupados não era o mais indicado foi aí que ele foi para o convento de Larbrella e que está na zona mais rural apesar de ser muito bem acompanhado por psicanalistas as marcas que ficaram da tortura eram profundas demais eles tinham destruído o Frei Tito por dentro o estado de saúde mental de Frei Tito piorou muito um dia ele começou a falar coisas desconexas e em pânico se recusou a entrar no convento o Frei Xavier Classá foi chamado ei Tito está chovendo já é madrugada vamos participar o convento não posso eu não posso ele não deixa eu entrar Flori Flori tá bem eu vou falar com ele ele pode proibir de você de jantar mas ele não pode proibir a gente tomar um café Flori a gente pode tomar um café né só um frio danado aqui podia a água da cor ele concordou disse que a gente pode tomar um café aí depois ele deu uma calmada nele e Tito que tal tá chovendo debaixo dessa água não tá nada tranquilo pra essa noite se a gente se colocasse dentro do carro ao lado aqui no estacionamento o Flori não pode dizer nada não tá mais confortável aqui dentro eu vou lá buscar uns agasalhos abandonei ele uma hora pra ir buscar alguns agasalhos pra incomodar melhor voltei já tinha saído cá sentado debaixo da árvore então verifiquei que a coisa era ele tava preso mesmo dessa voz dia seguinte nós o levamos pra o hospital psiquiátrico de de Lyon no hospital Fretito demonstra sinais devastadores da tortura quando a enfermeira voltou pra ajeitar ela encontrou ele em pé os braços em forma de cruz perguntou se não vai deitar não estou pronto pode me matar então foi nesse contexto que eu percebi a profundidade do o enraizamento a posse que o torturador tinha tomado nele em julho de 1974 Frei Tito deixa o convento e vai trabalhar na colheita de cerejas nos arredores de Lyon deu certo se deu bem se entrosou com as crianças que ajudava também no serviço mas um dia foi encontrado chorando no meio da do 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 campo e a mesma dor a mesma a mesma voz a mesma voz o chamava pra se entregar era isso o Fleury sempre o chamava pra ir a seu era um diabo eu não estou falando de figuras semíticas era uma coisa diabólica 8 de julho de 1974 Frei Xavier visita Frei Tito então como vai meu amigo se anima Tito em breve você vai poder voltar pro Brasil seu sonho eu não tenho mais direito a sonhar que isso Tito todo homem tem direito de sonhar Xavier você não veio aqui falar de sonho não na verdade vim dizer que estou indo pra Paris tirei um dia de férias e vou aproveitar pra visitar minha família era tudo que eu queria eu senti toda a sua parte da minha família Tito pra que aquela corda eu estou cansado pro meu trabalho meu patrão mandou eu levar eu pensei sinceramente o que que eu faço eu tiro essa corda eu levo essa corda eu xingo ele Tito não faz isso ele faz o que ele quer amanhã não estou mais aqui ele compra outra então pensei eu vou dizer alguma coisa sei lá o que aí eu falei mas Tito você que é o grande esperto do marxismo materialismo dialético análise do capitalismo você vem me dizer agora que o proletário que tem que comprar os meios de produção a história não está certa não eu olhei ele bem na cara foi a última palavra que eu tive com ele a seguir você só tem uma saída se entregar o trágico fim de Frei Tito e do delegado Fleury é vou para São Paulo devo ficar custodiado preso lá na delegacia geral da polícia 10 de 1974 o temor de Frei Xavier se confirma você não tem mais o direito de se alimentar nem de dormir você só tem uma saída se entregar bom bom eu estou te esperando mas dia menos dia você vai se entregar eu tenho meios para te obrigar eu vou torturar os seus irmãos um por um e vou acabar com a sua mãe aos 28 anos Tito de Alencar Lima o Frei Tito está morto quatro anos depois da morte de Frei Tito o delegado Fleury é preso acusado de participar do assassinato de três homens em Guarulhos São Paulo Fleury é exonerado do cargo de delegado geral o senhor está indo embora daqui como preso eu estou à disposição do delegado geral ele é o responsável o senhor volta agora para São Paulo é, vou para São Paulo devo ficar custodiado preso lá na delegacia geral de polícia no ano seguinte Fleury tem uma morte cercada por mistérios bêbado ele caiu no mar ao tentar entrar no seu iate num cais da Ilha Bela no litoral de São Paulo em junho de 2000 o governo brasileiro reconheceu oficialmente a responsabilidade do Estado no martírio e morte de Frei Tito depois disso a família dele teve direito a uma indenização de 120 mil reais companheiro de Frei Tito nos seus últimos dias hoje Frei Xavier vive no Brasil eu gostava e gosto muito de ler os seus poemas ele é representante da Comissão Pastoral da Terra em Araguaína em Tocantins diz assim quando secar o rio de minha infância secar a toda dor quando os regatos límpidos de meus seres secarem minha alma perderá sua força buscaria então pastagens distantes lá onde o ódio não tem teto para repousar ali erguerei uma tenda junto aos bosques todas as tardes me deitarei na relva e nos dias silenciosos farei minha oração meu eterno canto de amor expressão pura de minha mais profunda angústia nos dias primaveris como no flores para meu jardim de saudade assim exterminaria a lembrança de um passado fruto Paris 12 de outubro de 1972 Frei Tito de Alencar e você pode saber mais sobre a história de Tito de Alencar Lima Frei Tito basta acessar agora a página do Linha Direta na internet o endereço do site é www.globo.com barra Linha Direta boa noite até lá TV Gazeta assista agora Jornal da Globo e logo depois Programa do Jô Tite overhead e logo depois respira ar em ves